A pvbrasil.com esteve em São José de Campo No São Júlio Estadeu, cobrindo o jogo Campeonato Paulista Sub-13 O time do São José Futebol Clube Que enfrentou o time do Igaratá E nós demos destaque para o melhor homem em campo Para o garoto Esse garoto aí, João Pedro Atacante, camisa nova, que foi o melhor homem em campo Feito vários jogados, foi o cara pelo calção Foi várias vezes em direção ao gol aí E você vai ver vários jogados do João Pedro Então nós temos o vídeo aí Dos melhores momentos desse garoto João Pedro, atacante do São José Futebol Clube Então vamos ver então o vídeo Bom dia amigo internauto da tvbrasil.com Nós estamos aqui em São José dos Campos Mostrando o futebol sub-13 O São José Futebol Clube, que joga de camiseta azul Está enfrentando o time do Igaratá Que joga de camiseta preta aí Uniforme preto E esse garoto que você está vendo no vídeo É o João Pedro Ele tem 13 anos de idade Ele é atacante Ele vai desenvolver um bom futebol Nesse jogo você vai observar A habilidade dele As boras que ele recebeu Ele vai ali em diagonal Procura o gol, tem habilidade O João Pedro Já jogou Nos seguintes times Ele jogou No time do São José Esporte Clube De base Ele já jogou Futsal Na escola De Santos E atualmente Joga pelo São José Futebol Clube Ele foi artilheiro Do campeonato amador Campeão Amador Da cidade O nome Do garoto Inteiro é João Pedro Azevedo Souza Luiz Conhecido como Caçapava Tem 13 anos De idade Você está vendo aí O garoto João Pedro Nesse jogo Que nós estivemos cobrindo Repara que ele foi Puxado pelo calção ali Ele ia em direção ao gol Uma jogada ali De lançamento ali Mostra que o garoto Tem habilidade ali Muito ligeira ali Pela direita Foi cumprimentado Aí você está vendo Pelo companheiro aí De clube A tvbrasil.com Faz a cobertura Em cima desse garoto João Pedro Está aí Mais uma jogada Do João Pedro Observa que ele Leva praticamente Dois ou três jogadores ali E deixa aí o companheiro Na cara do gol O companheiro acabou Metendo para fora Então TVbrasil.com Cobrindo aí Mostrando O melhor momento Do João Pedro Está aí O atacante Do time do São José Futebol Clube Tipo 13 Para acessar A página do João Pedro Está na internet A partir de agora TVbrasil.com Com dois L Barra João Pedro Ponto HTML Se você quiser Contratar O João Pedro É só entrar No site dele Tem o telefone De contato aí Do João Pedro Para fazer Contratar O João Pedro Está aí o gol Do time do São José Futebol Clube E finalizamos Então aqui Os melhores momentos Desse garoto João Pedro Atacante Do São José Futebol Clube